Estou muito contente por estar aqui. Não estava à espera que acontecesse esta oportunidade, mas estou muito contente por aqui estar. É um grande clube que tem muitos títulos, tanto nacionais como europeus, e é uma honra representar este clube. Nós desde pequenos sonhamos em jogar nos maiores palcos e vir para um clube que pode disputar a Champions é um sonho de qualquer jogador. Foi o meu primeiro jogo como titular no Sporting, desde já uma marca que ficou o Valencia na minha carreira. E como nós podemos ver, o Valencia teve uma grande equipa e foi superior nesse jogo, que ganhou o troféu e estou muito contente por estar aqui. Miguel, outro lateral direito português que jogou cá, é amigo do meu pai, então tenho uma certa ligação com o Valencia. Depois tenho o Gonçalo Guedes, o jogador português que jogou na Valencia. E o Piccini, que infelizmente agora teve uma lesão e que queria lhe dar as melhores, que recupera rápido, que jogou no Sporting. É uma oportunidade de estar aqui, sei que infelizmente ele teve uma lesão grave e queria lhe dar as melhores e que volte rapidamente. Sim, eu estive a pesquisar, não conhecia pessoalmente, mas estive a pesquisar e sei que os adeptos daqui são muito aficionados, como falam cá. Amo Valencia!